Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim, estou aqui para gravar mais um vídeo Esse vídeo é muito legal para vocês, vocês sabem que eu adoro fazer abertura de caixa E eu adoro testar novos fornecedores, conhecer novos fornecedores e tudo mais Gente, já quero adiantar que esse vídeo não é público, tá? Não é nada Inclusive eu falei uma coisa no Instagram e mudei de ideia, vocês vão entender o porquê Eu estava navegando no meu Instagram e eu achei um fornecedor lá de Fortaleza Que tem um preço muito bom, as peças de Fortaleza em si tem um preço muito bom E naquele dia eles estavam com uma promoção de frete E aí eu fiz um pedido, um pedido bem pequeno, acho que deve ter umas 11, 10, 11 peças aqui Um pedido bem pequeno, para conhecer mais a marca, para saber como que eram as peças Para saber se era de qualidade mesmo, né? Porque a gente sabe que as peças de Fortaleza tem um preço muito acessível, tem um preço muito bom Só que não é todas que tem uma qualidade muito boa Como a de São Paulo, né gente? Isso é comum em qualquer lugar Mas é muito difícil a gente comprar de tão longe assim, depois precisar efetuar a troca Enfim, como vocês já sabem, todo esse processo Aí eu falei, vou comprar umas peças para eu experimentar Porque eu queria trazer algumas peças diferentes na loja Então eu falei, ah, vou testar, né? Então eu comprei, selecionei umas peças lá, que é mais do estilo da loja E eu acabei comprando Eu tinha falado no Instagram que eu ia fazer esse fornecedor aberto Gente, mas me desculpa, eu não vou conseguir passar esse fornecedor aberto Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? É fornecedor que eu conheci É muito difícil eu achar fornecedor assim Que tem uma qualidade muito boa E que são peças diferenciadas para eu trazer aqui para a loja Então esse fornecedor só vai ser enviado para quem tem a minha lista de fornecedores, tá? O Instagram está aparecendo aí na tela Então se você tem minha lista de fornecedores, se você comprou por ela Você tem direito a esse fornecedor, tá? Ele ainda não vai estar na lista, mas é só você chamar nesse Instagram aqui E falar, eu tenho a lista E mandar o seu e-mail de cadastro Que aí a minha equipe já manda para vocês esse fornecedor, tá? É um fornecedor muito bacana, tem um preço muito bom Quero continuar trazendo para a loja Trazer esse diferencial Aproveitar que ainda ninguém trouxe aqui na minha cidade, né? É por isso que eu não vou passar esse fornecedor aberto Quem sabe mais para frente Mas por enquanto, não Eu não quero passar esse fornecedor Como vocês já sabem, muita gente daqui da minha cidade assiste meu canal Então, gente Só com esse fornecedor eu quero ser um pouquinho exclusivo aqui Na minha cidade, tá? Eu sei que com o tempo o pessoal vai descobrir aí Aí quem sabe eu passo Mas por enquanto, só quem tem minha lista de fornecedores Vai ter acesso a esse fornecedor, tá? Então se você não tem e quer adquirir Para ter acesso a esse Mais 190 fornecedores Chama no direct desse Instagram Que está aparecendo aqui na tela Você compra a lista Os fornecedores estão super acessíveis É 120 reais Você não paga mais por ela E recebe atualização de 3 em 3 meses, tá? Você tem direito e não paga mais nada É só esses 120 reais E você recebe aí as atualizações futuras, tá bom? Então é isso Então, só chamar lá Que vocês já vão ter acesso, gente Me desculpa de verdade Que não tem lista de fornecedores, gente Aqui não dá Vocês devem me entender, né? Vocês que tem empresa sabem do que eu tô falando Então vamos lá, gente É, eu já vou falar a qualidade pra vocês De primeira, gente Foi algo que me surpreendeu muito pelo preço Os conjuntos tem preço muito, muito, muito acessível Nem comparado com o do Brás, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês E falo mais ou menos o valor que seria no Brás E o valor que eu paguei, tá? Pra vocês terem uma noção Então vamos lá Vou colocar a caixa aqui no chão Pra ficar mais fácil Eu confesso pra vocês, gente Que eu tinha falado que eu ia passar esse fornecedor aberto Até eu abrir e ver as peças Eu não me aguentei Eu abri essa caixa antes E eu vi a qualidade das peças Eu falei, não tem como Não vai dar pra passar Então é só por esse motivo mesmo Tá? Então vamos lá, gente É tudo conjunto, tá, gente? Conjunto, macacão, enfim Esse daqui é um conjunto Essa é a blusa Tá sem passar ainda, tá? É um cropped na realidade Ele tem elastex aqui embaixo Tem amarração aqui atrás E essa é a parte de baixo Esse tecido eu não conhecia, não Mas é super famoso Lá em Fortaleza, né? Olha que lindo, gente Esse daqui é um short e saia Olha que maravilhoso Ele tem um bolsinho Ó, ele é assim Bruna, é branco? É transparente? É transparente, mas É só usar uma calcinha Sem costura e bege, gente Pronto Não fica transparente, tá? Então eu já dei essa dica aí Pros meus clientes Então agora eles compram Um branco sem medo, tá? Gente, a qualidade é surreal De bom É muito bom Eu fiquei chocada Porque eu já comprei de Fortaleza Várias vezes A qualidade era boa Mas não era tão boa Que nem essa É maravilhosa, gente Maravilhosa mesmo Ó, esse conjunto Se eu não me engano Foi 30 reais Gente, 30 reais A gente que comprar no Brás É um susto pra gente Esse valor, né? Porque no Brás Eu não pagaria menos de 60 reais Nesse conjunto De verdade, gente Eu não tô zoando não, tá? Não pagaria menos Quem comprar no Brás Comenta aqui embaixo Se não é isso mesmo Olha esse, gente Esse daqui eu me apaixonei Me apaixonei Eu tenho as fotos Mas as fotos não tão Numa qualidade boa Então nem vou colocar aí Na tela pra vocês, tá? Ó, esse daqui É uma blusa Que também tem A qualidade surreal Tem essa estampa Aqui na frente Olha que linda Tem de babadinho Gente, só a blusa Eu pagaria 30 reais Pra vender na loja Tá? Em São Paulo Só pra vocês terem uma noção Esse conjunto, se eu não me engano Foi 30 ou 35 reais Só a blusa Olha esse short, gente Eu mostrei a qualidade pra minha mãe Minha mãe ficou chocada Gente, ele é muito grosso É que na câmera não vai aparecer Ele tem bolsinho Ele tem forro Um forro super grosso Gente, é muito grosso E tem o elastex aqui na cintura Ó, tinha em outras cores Mas como eu falei pra vocês Eu peguei um de cada só, gente Pra mim ver se era isso mesmo Que eu queria pra minha loja Pra ver se a qualidade valia Tanta pena Gente, esse conjunto aqui Eu não pagaria menos de 60 reais Lá no braço Só um short, gente Eu acho que eu compararia Pros 40 reais lá no braço De verdade Eu não tô zoando, gente Tô falando muito real Muito real mesmo Vocês sabem o que eu falo assim Quando é parceria Quando não é esse daqui Não é parceria Eu tô falando a realidade pra vocês, tá? Então esse daqui é um conjunto Fica maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Esse daqui também é outro conjunto Que eu fiquei apaixonada É um conjunto com blazer, tá? Então, ó Esse é o cropped É um cropped de alcinha É um cropped mais simplesinho, tá? Esse daqui eu não lembro o preço, tá, gente? Então eu não consigo falar pra vocês Aí vem o short Tem um tamanho super bom Esse daqui é um short saia É um short saia Na loja, gente Vende muito o modelo short saia E no braço eu tenho uma dificuldade De achar com um preço muito bom Então E já lá em Fortaleza Já é super comum vender short saia, né? Então, ele tem um bolsinho Ele tá sem passar, gente Mas ele é lindo demais, ó Tem o zíper Ele... Cadê o zíper? E não é zíper invisível Que maravilha Eu odeio zíper invisível, gente, ó Esse daqui não é zíper invisível Já ganhou mais ponto comigo Porque zíper invisível não dá Não dá Ó, maravilhoso E... Ele tem um blazer Não é um tecido muito grosso Blazer, né, gente? Mas pro verão É porque Fortaleza Fortaleza, vocês sabem Que não faz quase frio Então eles fazem um tecido mais levezinho, né, gente? É verão o ano todo Ó, é um blazerzinho Deixa eu colocar... Ai, não vai dar pra colocar aqui Porque eu tô com uma luz de frio Ai, gente, mas é surreal Tinha outras cores Me arrependi de ter pegado só essa cor Maravilhoso, maravilhoso, ó Bezerzinho mesmo, gente Muito lindo Muito lindo Ai, eu tô chocada Eu não acreditei a hora que eu abri Agora, esse daqui vocês vão se chocar Sim Vou falar o preço que eu paguei nele Ó, é uma blusa É um conjunto, tá? Essa é a blusa Tinha outras cores Eu peguei só essa cor Preta A blusa também Só a blusa eu pagaria 30 reais Lá no braço, tá? E a calça jogger Olha isso, gente Muito grossa Tem bolsinho, tá? Justinho aqui embaixo Olha isso, gente Surreal a qualidade É muito grossa, muito grossa Se eu não me engano Esse daqui foi 59 reais Gente, eu não pagaria menos de 80 reais Nesse conjunto Pela qualidade, tá? Tô falando pela qualidade, gente A análise aqui É falando de qualidade E como o frete saiu muito barato Então compensou Porque muita gente fala Ai, vai comprar em Fortaleza O frete é caro Realmente, gente Eu deixo de comprar muito em Fortaleza Porque o frete é muito caro Aqui pra São Paulo Mas... Não, esse... Sem condições, gente Eu tive que comprar nessa loja Porque o frete tava muito barato Porque ele tava com uma promoção, tá? Ó, esse daqui é a blusa Essa blusa eu não pagaria menos de 35 reais no braço Gente, maravilhosa Ela é tipo de um crepe Mas é um crepe diferenciado Olha isso, gente Olha isso Que coisa linda Ai, meu Deus Ela tem o nozinho aqui E esse é o short saia também Ó Tem bolsinho Shortinho embaixo Gente, maravilhoso Ai, gente Eu tô encantada 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 Ai Chego a suspirar De tanta coisa linda Esse daqui Eu vou ter que pegar um pra mim, gente Eu vou provar Porque eu tô gordinha ainda Eu tô com barriguinha Não sei se vai ficar bom Mas ele é maravilhoso Ele é um macacão longo Ó Ele é assim Um ombro só Manga longa Tem o elastex aqui na ponta O elastex na cintura Ó E ele é longo, gente Olha isso Surreal Surreal Esse daqui Eu não lembro o preço Mas ele não foi caro Ele foi mais barato que o conjunto, tá? Bem mais barato que o conjunto Olha isso, gente Eu lembro que Aqui embaixo ele é mais justinho, tá? Eu lembro que ele tava tão barato Que eu peguei duas cores Peguei o azul E o preto Se ficar bonito Eu vou ficar com o azul pra mim Porque o preto É mais fácil de sair na loja Olha isso, gente Sem condições Não dá Não dá Eu tô chocada mesmo, tá? Não tô brincando, não Pra mim isso daqui, gente É surreal O preço dessas mercadorias Pela qualidade Vamos pra mais um Esse daqui é um conjuntinho suede Eu não sou muito fã De conjunto em suede Mas essa loja Trabalha com bastante conjunto suede Então eu peguei um pra testar Olha que lindo É um croppedzinho Mas na loja vende muito suede, né? Então, obviamente vai vender Croppedzinho Manga 3 quarto Tá? E esse daqui é o shortinho O shortinho é mais larguinho, sabe? Tem o bolsinho na frente Mas ele fica lindo no corpo Ó Lindo As fotos dessa loja É linda, gente Porém eles colocam tudo Tipo assim Três fotos juntas, sabe? Aí não dá nem pra aproveitar Mas as fotos também são maravilhosas Esse daqui é um macaquinho Ó Eu tô falando, gente Porque eu abri tudo antes Ai, eu não aguentei, gente Olha isso A qualidade dele é maravilhosa Um macaquinho desse Eu não pagaria menos de 70 reais No braço, gente Pela qualidade Eu estou falando, tá? Pela qualidade Olha, ele tem fogo Eu não lembro exato O preço que eu paguei Mas foi muito barato Ó, elastex aqui na cintura Gente, lindo demais Lindo Lindo, lindo, lindo Eu tô chocada Meu Deus Eu tô chocada E o último É o conjunto Esse daqui eu não gostei Do tecido, tá? Porque eu acho Um tecido bem quente Mas o modelo dele É muito lindo Ó Esse é o shortinho Ó, ele é assim De babadinho Aí atrás tem o zíper O zíper também não é invisível A gente ama Quando não é zíper invisível Não gosto, gente De zíper invisível De jeito nenhum Quebra muito E esse daqui Eu não vou conseguir mostrar Esse cropped pra vocês Mas ele É assim E ele coisa no pescoço Tipo cruza assim Ai, Jesus E a botoa no pescoço Ó, tem outro negócio De abotoar aqui Aí ele fica assim, ó Deu pra vocês entenderem, né? Eu acho É um cropped Mas eu não gostei muito Do tecido dele não É um tecido mais grosso Mas ele é perfeito, tá? O tecido é super grosso Mas eu não sei se sai Esse tipo de tecido na loja Gente Então foi isso Eu tô abismada Com a qualidade Dessa loja De Fortaleza Com certeza vai ser Um fornecedor aí Que eu vou manter Por um bom tempo E eu comprei, gente Via pack E chegou em menos De cinco dias Na loja, tá? Não tô brincando, gente Menos de cinco dias Chegou na loja Então se você tem a lista Corre, pede esse fornecedor Lá no direct Pra você aproveitar Porque vale muito a pena E as peças deles Esgotam muito rápido Um exemplo Eles lançaram a coleção hoje Se você entrar amanhã Já esgotou muita coisa Se você entrar depois da manhã Já esgotou quase tudo Então assim Eles lançam coleção toda semana E tem que ir correndo Pra aproveitar Eu não lembro o dia certo Que eles lançam a coleção Mas eles lançam toda semana Gente, vale muito a pena De verdade Se vocês acreditam Nas minhas indicações Notificação E se você tem a lista Compra nesse fornecedor Que você vai entender O que eu tô falando O babado É coisa de louco mesmo, gente É coisa boa Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Seu comentário Que é muito importante Um big beijo E até a próxima Tchau